Olá, começa agora mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos, responsável por 40% do movimento de passageiros e atletas que chegam ao Brasil para os Jogos Olímpicos, recebeu novos equipamentos que podem ajudar na identificação de suspeitos, além de rastrear drogas e isolar supostos artefatos explosivos. O ministro da Justiça e cidadania Alexandre de Moraes fez ontem uma fiscalização no terminal e garantiu que o reforço da segurança não vai gerar atrasos ou filas de passageiros. Toda mudança de protocolo, toda mudança de procedimento gera uma adaptação. Essa adaptação já foi realizada semana passada. O que houver necessidade é de adaptação do protocolo sem, obviamente, afastar qualquer critério de segurança será feito e nenhum desses aparatos, nenhum desses mecanismos, instrumentos de segurança vai gerar nenhum impacto para o brasileiro que vem de outros estados ou para o turista. Basta ver que mesmo essa segunda verificação ligada à Interpol, essa segunda verificação se dá exatamente em três segundos. Hoje o ministro da Justiça e cidadania Alexandre de Moraes vai fiscalizar o Aeroporto Internacional de Manaus. Duas mil obras inacabadas do PAC e o Programa de Aceleração do Crescimento vão ser retomadas pelo governo. Vamos voltar a conversar com o repórter João Pedro Neto que está no Palácio do Planalto. Oi, João Pedro. Oi, Daniel. Pois é. A ideia, num primeiro momento, é verificar as condições em que se encontram essas cerca de duas mil obras pelo país para, a partir daí, retomá-las e concluir esses empreendimentos. São empreendimentos de pequeno porte com valor de até 10 milhões de reais cada um. Ao todo, esse conjunto de obras inacabadas somam um total de dois bilhões de reais em saldo a executar. Por determinação do presidente em exercício, Michel Temer, a retomada dessas obras deve levar aí, deve permitir que a população tenha acesso a esses empreendimentos que agora estão inacabados para justamente usufruir aí dos benefícios desses equipamentos públicos. E também essa retomada dessas obras, ela deve levar à geração de empregos nas localidades onde estão distribuídas aí essas obras inacabadas. Bom, o presidente, esse anúncio, perdão, esse anúncio foi feito, esse anúncio da retomada de obras foi feito ontem pelo ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, depois de uma reunião do Núcleo de Infraestrutura do Governo Federal, que é composto por diversos ministérios, entre eles Ministério das Cidades, de Minas e Energia e também dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Vamos ver na reportagem. Durante reunião com ministros da área de infraestrutura, foi definido que nos próximos 20 dias o governo deverá apresentar uma proposta com os empreendimentos não concluídos do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, que serão priorizados para receber investimentos públicos. O ministro do Planejamento afirmou que a ideia do governo é se concentrar em obras inacabadas de pequeno porte, no valor de até 10 milhões de reais cada uma. Diogo Oliveira disse que estão paralisadas cerca de 2 mil iniciativas do PAC como essas e que juntas elas somam 2 bilhões de reais. Todas as obras até 10 milhões de reais serão objeto de avaliação para retomada. Nesse caso, não há uma priorização. O que há é uma avaliação, ou o que será feito, é uma avaliação da viabilidade da retomada da obra. As obras acima de 10 milhões serão identificadas e priorizadas dentro do espaço orçamentário disponível para este ano e para os próximos anos na execução do PAC. É uma mudança de perspectiva, sem lantejolas e paetes de coisas que não se realizavam, mas com o sentido da razoabilidade, da prudência e, sobretudo, da escolha de iniciativas que efetivamente vão beneficiar a população. Bom, o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, falou ontem também sobre as perícias que vão ser realizadas com relação aos benefícios pagos pelo governo federal. Só no caso do auxílio doença, por exemplo, que tem um gasto previsto de cerca de 25 bilhões de reais para este ano, a expectativa é economizar até 6 bilhões de reais. Nós temos feito uma ampla iniciativa de revisão de todas as despesas do governo federal, em particular nas maiores, onde vários benefícios se enquadram. Então, mais recentemente, por exemplo, nós já anunciamos uma importante alteração em relação ao auxílio doença, que é uma despesa que veio crescendo de maneira muito forte nos últimos anos, ao ponto de, este ano, nós termos uma previsão de 25 bilhões de reais de gasto com auxílio doença, já tendo, no ano passado, 23 bilhões. Desses 23 bilhões do ano passado, 13 bilhões eram com pessoas com mais de dois anos de recebimento de auxílio doença. Então, nós estamos fazendo uma revisão desses benefícios todos, que será feito agendadamente, sem grandes problemas, sem grandes atropelos, mas as pessoas serão todas convidadas a participar desse processo de perícia, que será executado gradualmente. Isso, a nosso ver, pode resultar numa redução de até 6,3 bilhões de reais de despesa com esse auxílio doença. Bom, aqui do Palácio do Planalto, o presidente do exercício Michel Temer segue cumprindo a agenda aqui na sede do Poder Executivo. Nesse momento, ele participa de um ato de assinatura de decretos de promoção dos oficiais generais. Esse ato segue acontecendo aqui no Palácio do Planalto, com a participação dos comandantes das três Forças Armadas, os três comandantes das Forças Armadas. Também participa o ministro da Defesa, Raul Jungmann, e o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Mais cedo, Michel Temer recebeu representantes da indústria química, recebeu o presidente da Associação Brasileira da Indústria Química, Fernando Figueiredo. A ABQIN é uma associação que reúne entidades, que reúne empresas de pequeno, médio e grande porte do setor, também reúne prestadoras de serviço nessa área. Daniel, voltamos com você. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações. A partir de amanhã, trabalhadores que nasceram entre julho e dezembro podem sacar o abono salarial ano base 2015. Quem não retirou o benefício de 2014, o novo período de saque também começa nesta quinta-feira. Ney Pereira traz os detalhes para a gente. Mais de 22 milhões de trabalhadores têm direito ao abono salarial do PIS-PASEP ano base 2015. E para dar mais detalhes sobre o assunto, o seu converso agora com o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Ministro, qual é o valor do benefício e quanto que poderá ser injetado na economia? O valor é correspondente a um salário mínimo. Hoje, R$ 880. Nós temos em torno de 22 milhões e 300 mil trabalhadores que têm direito a esse benefício. Nós teremos aí valores na ordem de R$ 14,8 bilhões que serão injetados na economia. Ministro, tem um calendário para receber esse benefício. Como será? Os trabalhadores que tiveram a sua carteira assinada no ano de 2015 e correspondente ao número de meses que ele teve a sua carteira assinada, esse trabalhador poderá então comparecer em uma agência da Caixa Federal ou Banco do Brasil para sacar o benefício. Lembrando que quem não sacou o abono do PIS-PASEP ano base 2014 tem uma última chance. O prazo foi prorrogado. Vai até quando, ministro? Os trabalhadores que tiveram a sua carteira assinada no ano de 2014, em 30 de junho, eles perderam o prazo. E nós tivemos em torno de 1 milhão e 200 mil trabalhadores no Brasil que perderam esse prazo. O governo, sensibilizado, mudou abrindo uma nova oportunidade para esses trabalhadores, cujo prazo é de 28 de julho a 30 de agosto. Então, esses trabalhadores têm uma outra oportunidade. Nós teremos aí em torno de 1 bilhão de reais que será injetado na economia. É muito importante que o trabalhador faça o saque do seu abono salarial. É direito do trabalhador. Se ele não comparecer numa agência e não sacar o seu abono, quem perde é o trabalhador. Obrigado, ministro. Cerca de 1 milhão e 200 mil trabalhadores ainda não sacaram o abono salarial do PIS-PASEP ano base 2014. A maioria está em São Paulo. De Brasília, Ney Pereira. Tem direito ao benefício quem está cadastrado há pelo menos 5 anos no PIS-PASEP, recebeu em média 2 salários mínimos por mês e trabalhou pelo menos 30 dias no ano. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.